Olá, você que está em casa, olha, passando aqui para dar um aviso muito importante, principalmente aí para as mulheres, é que amanhã e também na sexta-feira, o caminhão do Hospital de Amor de Barretos estará aqui em Sorriso, realizando mamografias e a Kátia Luciano, aqui que é enfermeira da atenção primária, vai falar para a gente de que forma está acontecendo aí os atendimentos. Kátia, amanhã e sexta-feira, quais os horários e quais são aí os procedimentos a serem feitos para conseguir esse exame? Isso, perfeito, boa tarde a todos. O caminhão, então, está localizado ali em frente ao AME, na Avenida Brasil, em frente à Escola Ivete, no centro da cidade. Então, se você é mulher acima de 40 anos e não fez a mamografia nos últimos 12 meses, você está convidada a chegar ali com seus documentos pessoais, lembrar de levar o cartão do SUS e um comprovante de residência nos ajuda bastante para realizar a mamografia. Abaixo dessa idade, a gente precisa do encaminhamento médico, que daí tem que ter uma justificativa para fazer este exame. A mamografia, ela deve ser feita, então, em todas as mulheres, uma vez por ano, mesmo aquelas que não têm nenhum sintoma. Se você não está sentindo nenhuma dor, não tem nenhum caroço, não tem nenhuma anomalia, que a gente fala de pele, é essa mulher que a gente quer fazer o rastreio. Lembrando que o câncer, quanto mais precoce ele for diagnosticado, melhor é o seu prognóstico, mais chances de cura a gente tem. Então, aproveite, é mais uma vez que esse caminhão vem. Nós estamos desde 2021 com esse evento, que vem essa carreta, onde é realizada a mamografia. Os exames, eles são processados em São Paulo pela equipe de mastologia, de médicos, radiologistas do Hospital de Barretos. Então, não perca a oportunidade. O atendimento vai ser por ordem de chegada, então, será das 7 até as 10 horas da manhã, na quinta-feira, das 13 até as 16 horas e na sexta-feira somente de manhã, das 7 até as 10 horas. E também é necessário levar a documentação. Falei para a gente também desses requisitos. Isso, os documentos pessoais, o cartão do SUS é importante e um comprovante de residência. Ok, muito obrigada, Cátia. E é isso, mais uma vez, reforçando, mulheres acima de 40 anos não precisam dar solicitação médica. Já as mulheres com menos de 40 precisam procurar aí os PSFs para receber aí esse encaminhamento. E como a Cátia falou, o caminhão está localizado ali na Avenida Brasil, em frente ao Ivete Lourdes, que é ali também, lá na frente do AME.